Então, meninas, eu sou a Lulampe, e hoje uma pecinha diferente, mas que vende bastante. Puxa a saca. Então, meninas, para sair um pouquinho das pecinhas pequenas, mas tem essa aqui também que gasta muito pouco, e é uma peça ótima e rápida de fazer, tá? Vocês sabem que tem muitas mães que gostam de ganhar também coisas para suas casas, né? Eu sei que eu conheço bastante que gostam. Então, eu resolvi fazer essa peça, ela é uma encomenda de uma cliente minha, inclusive uma cliente assim, sabe, bem fiel mesmo, tudo que ela tem na casa dela lá em termos de decoração, essa parte de puxa saco, peso de porta, enfim, tudo eu que faço, tá? Até uma época foi, eu tenho inclusive, eu vou até ensinar vocês a fazerem ainda, um avental com coruja, né? De coruja. Isso foi para o espaço gourmet na casa dela, que teve uma inauguração, né? E eu fiz esses aventais, né, para todas que participaram, tá? O nome dela é Sonha, ela mora aqui em Curitiba, né? Ela é uma cliente assim, super mil, tá? Então, tá aí Sonha, eu sei que você está me assistindo, né? Então, o puxa saco está pronto, viu meninas? Pode vender esse aqui por 30 reais, que vocês vão vender bastante, tá bom? Então, vamos ao passo a passo. Então, gente, para fazer esse puxa saco, observe as medidas, vamos lá. Vocês vão precisar de um tecido para o corpo de 60 por 35 de altura, centímetros, né? Estou usando tricoline 100% algodão, ok? Para a barra, eu vou fazer aquela barrinha, né? Vocês vão precisar desse retângulo de 60 por 22 de altura. Para fazer essa alcinha, é onde nós vamos pendurar o puxa saco, vocês vão precisar fazer uma tira de 14 por 5,5, certo? Para a parte de cima do puxa saco, vocês vão precisar cortar um retângulo de 16 por 14. Dois, né? Na verdade, são dois, olha. Parte principal e mais a manta, certo? Vão precisar também de um molde, que eu vou ensinar vocês a fazer agora. Nós vamos fazer uma flor, né? Fazer a aplicação de uma flor nesse puxa saco. Observe. Esse aqui é o miolo. Para fazer esse miolo, o que vocês vão precisar? Olha, ele tem 6,5 centímetros de diâmetro. Eu usei essa tampa daqueles potes de maionese. Esse aqui foi até daquela lisa. Eu só coloquei aqui, tá? E fiz, olha. Então, esse molde aqui já ficou pronto. E o que eu fiz aqui? Cortei dois tecidos, né? Principais e mais a manta. Eu estou usando aqui a acrilom. Ok? Essa aqui, eu usei a manta R2, tá? Eu estou usando o acrilom só para flor. Então, agora, para fazer essas folhas aqui, como é que vocês vão fazer? Ela tem, olha, 6,5 centímetros também, entendeu? Aqui, de altura. E aqui embaixo, 4 centímetros. O que vocês vão fazer? Vão cortar um quadrado de 6,5 por 6,5 centímetros. Vão dobrar ao meio. Dobrou ao meio, mediu daqui até aqui 2 centímetros. Porque aqui tem 4, né? Ok. Mediu 2 centímetros? Gente, aí mede 1 centímetro, olha. Daqui desse cantinho para cá. 1 centímetro. Aí, você vai fazer isso aqui, olha. Não tem mistério, gente, olha. Você vai fazer, deixa eu mostrar para vocês. Você vai fazer isso aqui, olha. É bem simples. Aí, aqui vai ficar... Porque eu marquei 2, vai ficar com 4 centímetros. Deixa eu até cortar aqui. Até cortar com essa mentesoura aqui, porque eu nem gosto de fazer isso. Olha, gente, está aqui, olha. Exatamente isso aqui. Olha, aqui vai ficar 4 centímetros, né? E aqui 6,5. Então, não tem porquê dizer, ah, não vou conseguir fazer. Não tem, tá? Então, mais uma que está feita. Para essas... Para fazer a flor, vocês vão precisar de 6 peças. Essas peças são... Cortei dois tecidos e mais a manta. Coloquei a manta embaixo. Os dois tecidos direito com direito. Isso aqui eu já ensino em vários vídeos meus, tá? No meu canal. Direito com direito. Coloquei. Né? E... Risquei toda a volta. Né? Risquei. Depois, cortei. Risquei. Costurei. Tá? Por cima do risco. Depois, eu cortei, deixando meio centímetro só. Certo? Aí, o que que nós vamos fazer agora? Sim, o que que nós vamos precisar mais? De um viés. Esse aqui, eu estou usando de 3,5 centímetros. Vamos precisar de um viés. Eu cortei esse aqui de 68 centímetros. Tá? Para ficar com uma forma. E cortei esse outro para acabamento. Da onde nós vamos colocar o saquinho. Os saquinhos, olha, de 30 centímetros. Então, ó. E de um elástico de 18 centímetros. De um elástico. Esse aqui é o número 12, tá? Que eu vou usar. Mas pode usar o número 10. Fica bom também. Então, vamos lá. Esse aqui, já falei para vocês, né? Coloquei aqui também. Deixa eu só explicar. É o mesmo procedimento, ó. Coloquei aqui o círculo. Risquei, né? Costurei, recortei, deixando ver esse centímetro e fiz essa abertura. Aí, deixou essa abertura aqui, nós vamos desvirar. Vamos desvirar isso aqui, ó. Pronto. Desvirou esse acabamento sempre, né? Fazer, fechar, tá? Esse acabamento. Pegar uma costurinha aí e fechar. E depois tem que passar a ferra essas peças, tá, gente? Aí, ó. Esse é o miú. Essas aqui, como eu falei para vocês, ó. Passei também, né? Agora, olha para onde nós vamos desvirar. Vou baixo, ó. Aqui, ó. E vamos desvirar. Pronto. Feito isso, desvirou, passar um pezinho de máquina em toda a volta. Assim, ó. Na toda... Essa volta, sem fechar. Não tem necessidade de fechar aqui embaixo, tá? Olha como é que eu fiz aqui, ó. Tá aqui, ó. Passei um pezinho de máquina aqui. Em todas as seis peças, tá? Nessas cinco peças aqui eu já vi, vou fazer aqui. Esse aqui não tem que fazer nada. Só na hora de... Que for... Colocar, né? Em cima da flor que a gente vai costurar. Ok? Então, nós vamos fazer aqui agora. Essa peça, que é a parte de cima, aonde vai o... Essa alça, né? Para pendurar. Nós temos aqui. 16 por... 14. 16 por 14. Vou só cortar um pouquinho mais, porque ele tem que ficar com 14 mesmo. Pronto. Deixa eu cortar aqui também, só para ficar bem certinho. 16 por 14, né? Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos ter que arredondar essa parte, aonde vai ficar embaixo. Vocês vão dobrar ao meio. Olha, gente, eu já fiz um quilte aqui, tá? Que eu sempre faço, né? Esse aqui eu fiz com bem... Bastante costura, que é para ficar bem estruturado. Dobre ao meio. Média. Isso é uma pasta que eu dou para vocês, tá, gente? Mas nada de... Ai, tem que ser 5 centímetros. É o jeito que eu faço. Mediu aqui 5 centímetros. E aqui 5 centímetros. Não, 4 centímetros. Aqui, ó. Aqui você mede 4 e aqui você mede 5, nesse caso aqui. Aí faz assim, ó. Pronto. Pegou do 5 para o 4, fica assim, ó. Tá? Aí, esse aqui, você faz a mesma coisa. Certinho. Só que depois que eu costurar, eu acerto. Aí, o que nós vamos fazer? Colocar direito com direito, né? E passar um pezinho de máquina. Deixa essa parte aqui aberta, tá? Não precisa fechar. Vamos passar o pezinho de máquina. E já vamos... Ah, deixa eu mostrar para vocês isso aqui, né? Eu sempre estou mostrando, mas deixa eu mostrar que tem muito iniciante. Como é que eu fiz essa aqui, essa alcinha? Pegou, dobrou uma vez ao meio. Dobrou as laterais. Que chega até a parte do meio. E faz isso, ó. E faz isso, ó. Só, gente. Aí, isso é passar uma costurinha rente aqui, fechando. Tá aqui. Aí, eu juntei as duas e passei uma costurinha. Isso é muito simples. Então, nós vamos fazer o que agora? Vamos passar essa costura, né? Vamos passar um pezinho de máquina também aqui, ok? Que é para a gente já começar a fazer essa peça. Vamos lá, gente. O pezinho de máquina, tá? Então, gente, já costurei teu dião aqui. E agora sim, nós vamos acertar isso aqui, ó. Então, meninas, agora vamos fazer isso aqui, né? Que tem essas curvinhas, ó. Mas aqui, ó. Vamos fazer aqui. Então, vamos desvirar. Pronto. Fica assim, tá? Agora aqui, nós vamos passar o pezinho de máquina em toda a volta. Vamos passar esse pezinho de máquina aqui em toda a volta. Daí, nós vamos fazer isso aqui. Vocês estão vendo essa barra, né? Que eu falei para vocês. Nós vamos fazer exatamente isso aqui. Porque aí eu já vou para a máquina de uma vez, né, gente? Para adiantar, para não ficar chato, ó. O vídeo. Essa parte aqui é o lado direito do corpo. E essa parte aqui, olha, dobrada. Tá? Vocês estão vendo, né? Essa parte aqui está dobrada. Nós vamos colocar o direito, né? Colocar essa parte aqui. E vamos colocar o viés. E vamos costurar exatamente... Pode costurar com o pezinho de máquina. Ou então, segue. Se quiser seguir, olha... Esse vinco aqui, tá? Não tem problema. Mas eu vou costurar com o pezinho de máquina, tá? Vou juntar as três partes, olha. Aqui, né? E mais aqui debaixo. Olha só o... Vejam como é que está o viés. Essa parte aqui está para cima. E eu vou... Até o final, ok? Deixa eu só prender aqui. Aí eu já vou direto. Só que vocês... Prendam com alfinete, tá, gente? Que não tiver prática, tá? Então, vamos fazer isso. Meninas, eu estou costurando desse lado, tá? Mas não é desse lado. Vamos lá. É aqui assim, ó. Porque eu decidi que eu vou colocar o... Esse aqui, esse viés, é para a gente colocar o elástico, né? Mas eu não quero colocar o elástico para a parte de cima. Eu vou colocar para a parte de baixo. Então, quem quiser colocar pela parte de cima, vai fazer esse procedimento que eu estava fazendo. Né? Se quiser colocar na parte do corpo, né? Mas eu quero colocar esse elástico aqui nessa parte. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou fazer aqui. Começar assim, ó. Direito, para cá, virado, né? É o mesmo procedimento. Só que eu mudei só de ideia. Nesse caso, eu vou pregar na parte de... Nessa parte estampadinha. E aqui, vamos fazer o mesmo procedimento. Pézinho de máquina, tá? Em toda parte. Vamos lá. Então, meninas. Já coloquei, né? O viés. Eu, no... Pézinho de máquina é quase em cima desse vinco aqui, ó. Um pouquinho acima, tá? Que é o pézinho de máquina. Aí, ó. Em toda... Em toda essa região, né? Agora, nós vamos fazer isso aqui. Isso aqui, nós vamos ter que prender um pouco. Observe que eu tô virando ele pra cá, né? Naquela hora que eu tava pregando, desse lado, esse aqui ia ficar virado todo pra cá, pra cima. Eu ia ter que colocar o elástico aqui, mas ele fica mais bonitinho nessa parte estampada. Ajeitar direitinho aqui pra poder pregar, ó. Ok. Aí, nós vamos só dar uma arrumadinha, né, gente? Pra deixar tudo certinho. Aí, nós vamos agora fazer aqui, ó. É isso que não pode ficar, gente, sabe? Tem que ficar... É bom você levar o ferro, né? E passar. Porque aí, essa costura aqui, essa primeira, nós vamos passar por cima, pra não ficar feio, né? Que aí a gente tem mais visão. Aqui, ó. Nós vamos passar a costura rente aqui, ó. Tá? E a outra, nós vamos passar desse lado, pra prender o viés. Bem rente aqui, tá? Bora fazer isso, então. Então, meninas. Essa aqui, eu passei a costura, ó. Não fica bem bonitinho. Eu passei aqui, né? Rente, tá? E essa outra, aqui, quando foi pra prender, eu passei por esse lado, ó. Mas ficou bem certinho essa costura, ok? Aí, nós vamos fazer aqui. Acertar direitinho. Vou acertar aqui também. Sempre sobra uma partezinha, porque cede, né? O tecido. Deixa eu acertar aqui. Aqui, gente, esse véiozinho é onde nós vamos passar o elástico. Não agora, tá? Eu falo pra vocês entendendo. Então, feito isso, nós vamos dobrar ao meio, aqui, ó. Nesse sentido. Certinho aqui, ó. Dobramos no meio, né? Tá aqui o meio, ó. Dobramos pra lá, tá aqui o meio. Nós vamos medir aqui. Nove centímetros. Olha daqui, ó. Nove centímetros. E exatamente daqui. Essa parte daqui pra cá, cinco centímetros. Deixa eu ver aqui uma coisa, gente. Se vai ficar muito... Não. É isso mesmo. Aí, nós vamos só cortar aqui, ó. A gente só faz assim uma... Uma curvinha. Tá? Vocês podem também fazer assim, direto, sabe? Pegar daqui, olha. E fazer isso. Eu prefiro fazer com essa curvinha, porque fica mais fácil da gente colocar o viés. Tá? Só fazer isso aqui, ó. Olha como ficou, né? Deixa eu mostrar assim, ó. Agora aqui, nós vamos colocar esse viés, tá? Pra fazer esse acabamento, tá bom? Então, vamos fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Coloquei o viés. Vamos acertar aqui. Isso aqui é para onde vai os saquinhos. Agora vamos fazer, vamos aplicar essa flor. Vocês vão medir daqui, olha. Aqui está o meio, né? Aqui está o meio, olha. Aqui está o meio, né? Falei marcadinho. Pronto. Vamos medir dessa parte aqui, da onde começa essa barra, está acima, 22 centímetros. 22 centímetros, vai dar aqui. A metade de 22 centímetros é 11, né? Então, 11 é aqui, olha. 11 é aqui. Só fazer um pinguinho, tá? E aqui que nós vamos colocar essa flor. Observe aqui, o que nós vamos fazer? Está aqui, o meio, né? Nós vamos colocar, olha. Está vendo aqui? Uma em cima da outra. Vamos fazer assim. Colocar assim. Aqui, olha. Aqui. Aqui. E aqui. Observe, gente, como é que fica. Eu fui colocando uma em cima da outra. Observe que essa primeira aqui, essa e essa. Né? Peraí, se eu ver, foi certinho. Eu tomei como base, essa primeira aqui, o meio. Né? Coloquei uma e a outra aqui, olha. Aí, nós vamos fazer isso. Aqui está o meio. Nós vamos agora alfinetar. Vamos alfinetar, gente. Isso aqui não vai ter jeito, tá? É no alfinete mesmo. Eu vou fazer isso aqui. Meninas, aproveitando Para falar Quem tiver interesse nos moldes Que eu tenho muito molde No grupo, no Lamper Se inscreva no canal Tem que se inscrever no canal Logo abaixo, clique em mostrar mais Vocês vão encontrar O link Do grupo fechado O Lamper Maltes Acesse o grupo e peça uma participação Que eu aprovo Então, feito isso Nós vamos prender Todas essas pétalas aqui Não tem essa costura que nós já fizemos? Pois é, nós vamos Costurar por cima dessa costura Que nós já fizemos, desse pedinho de máquina Até aonde Nesse encontro aqui Até aqui Aí todas elas Vamos fazer a mesma coisa Vamos prender Não prende toda a volta Só é até aqui Aonde faz esse xizinho aqui Esse encontrinho aqui Em todas elas Feito isso Né Aí eu vou colocar Depois que eu fiz Todas essas costurinhas Né Daqui, ó Dessa parte Para cá Em toda ela Em toda essa parte Tá Aqui, ó Por cima dessa costura Que já existe Aí nós vamos Colocar isso aqui, ó Isso aqui A gente passa também Um pezinho de máquina Em toda a volta Tá Então vamos lá Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, meninas. O que vocês acharam? Olha só que maravilha que está ficando, né? Simples e bonito. Agora, nós vamos fazer isso aqui. Vamos inserir o elástico, certo? Aqui, ó. Inserir o elástico. Vamos passar uma costura aqui para prender esse elástico dos dois lados, né? Passou essa costura, vamos fazer a famosa costura francesa. Passou essa costura, né? Aí vamos colocar, olha, avesso com avesso. E vamos passar uma costurinha de meio centímetro, de ponta a ponta, certo? Depois, passou essa costura, nós vamos desvirar e passar uma costura, desenho de máquina. Esse procedimento eu faço em todas as minhas peças puxa-saco que tem no meu canal, gente, tá? Em toda a minha puxa-saco eu faço isso, essa costura francesa, ok? Então vamos lá. Depois dessa flor, né? Que nós pregamos essa flor, vamos agora trabalhar aqui em cima. Olha, vocês estão vendo isso aqui, né? É por onde vai entrar os saquinhos. Vamos fazer isso aqui, ó. Exatamente assim. Certo? Tá aqui, ó. Exatamente assim. Tá aqui o meio, ó. Pode ver que mudou tudo certinho o que eu fiz. Aí vai medir, presta atenção. Dessa base pra cá, 4 centímetros. Aí marca. E já vai também marcando o de trás. Essa parte de baixo. Aqui, ó. 4 centímetros, né? Aí... Essa parte dos 4 centímetros pra cá, 3 centímetros e meio. Dos 3 centímetros e meio pra cá, 3 centímetros. Dos 3 centímetros pra cá, 6 centímetros. Dos 6 centímetros pra cá, 4 centímetros. Essa marcação vai ser feita nas duas partes, já até fiz, nas duas partes, certo? Feito essa marcação, o que vocês vão fazer? Olha aqui, o primeiro 4 centímetros, né? Vem para cima, essa aqui, vai para a segunda marcação, para baixo, essa outra vem por cima, é só fazer uma sanfoninha, assim, um por cima, olha. Pegou essa aqui, vem para cima primeiro, essa outra marcação vem para baixo, essa outra vem para cima, essa de 6 centímetros vai para baixo, e a de 4 centímetros para cá. Olha onde é que ela vem, vem ficar exatamente aqui nessa costura, olha. A gente faz todas essas, com essas marcações, a gente vai só fazendo isso que eu falei, olha. Quem não quiser fazer essas marcações, pode franzir também. Eu vou explicar para vocês porque tem essas marcações ou vocês podem franzir, que achar melhor. Como é um puxa saco, né? Olha, marcando, depois que marcar, passa ferro, aí é rapidinho que faz, olha. Como eu já passei a ferro, agora eu estou só fazendo isso, olha. Pronto. Aqui na marcação, aqui. Pronto. Por que que eu tive que fazer isso, gente? Deixa eu falar para vocês. Então, olha só. Tem que ficar tudo certinho aqui em cima, tá? Essas pregas tem que ficar bem, batendo bem certinho aqui nessa parte de cima. É para pregar isso aqui, olha. Essa parte aqui vai ficar assim, né? A gente vai pregar, ela vai ficar assim, olha. Aqui. Vai ficar exatamente aqui assim. Claro, né? Isso aqui vai ficar para cá quando pregar. Então, é para ficar dessa largura, por isso que eu fiz isso aqui, olha. Olha, tem que ficar dessa largura, olha, para a gente poder costurar, né? Essa aqui, eu encontrei o meio aqui e já coloquei o... Essa alcinha, coloquei essa alcinha no lado direito, aonde tem o quilte, tá? Então, feito isso aqui, por isso que eu falei, ah, você pode franzir, também pode franzir. Pode encontrar só aqui a parte que vai ser desse tamanho, marca, né? E o resto você franzir, né? Entendeu? Olha, essa parte aqui, aonde eu dobro, é 4 centímetros, né? E o 4 centímetros do outro lado e o resto vocês podem franzir, né? Quem achar melhor. Eu preferi fazer assim, tá? As preguinhas, tá? Então, eu vou fazer assim agora. Eu vou colocar uma costura para prender essas preguinhas. Vou passar uma costura aqui. Uma costura para prender, né? Fiz isso aí, coloquei a costurinha só para prender, né? Para ficar melhor. Aí, eu vou prender aqui, olha. Prender aqui, observe. Vou pegar o direito, o direito é onde tem essa alcinha e vou colocar aqui. Tá? Observando que o meio do saco está aqui, está exatamente nesse meio aqui. E eu vou passar uma costura, tá? Passei essa costura, eu vou virar e passar uma costurinha por cima, tá? Então, vamos fazer isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A menina aí, já passei a costura, né? Olha como fica. Aqui vai passar, vai colocar os saquinhos, né? É aqui é onde saem os saquinhos, tá? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, tá? Olha atrás como é que ficou. Aí, ó, ficou bem bonitinho. Então, gente, mais uma peça, né? Pronta. Essa aqui também vende bastante e não é difícil de fazer, qualquer iniciante pode fazer. Então, meninas, mais uma peça pronta. Essa é uma peça diferente, né? Da que eu estava fazendo. Mas, de qualquer forma, é uma peça que vende bastante. Qualquer iniciante pode fazer essa peça, tá? E pode vender ela por 30 reais, esse puxa-saco. Tá? Que vocês vão vender bastante. Depois de pronto, ele ficou com 42,5 cm, contando daqui, ó, pra cá. Ok? Atrás, ó. Aqui é onde vamos colocar os saquinhos, né? Tá? Então, mais uma peça pronta. Aproveitando pra agradecer você e vocês que estão compartilhando meu vídeo. Que estão dando seu joinha lá, curtindo. Estão se inscrevendo no meu canal. Estão deixando seus comentários. Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês. Estão também visitando minha página no Lamper. E me seguindo, curtindo minha página. Me seguindo no Instagram. Gente, muito obrigada. Tá? E vai ter muito mais pra vocês. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho